Ei seus lindos, bora lá que eu vou estar mostrando como você pode fazer um Corblox 100% grátis aqui no Roblox Primeiramente você vai estar entrando no Marketplace e agora você vai clicar nessa buçolazinha e pesquisar pela palavra free Quando você pesquisar isso, vai aparecer todos os itens que estão grátis aqui no Roblox Incluindo cabeças, tem faces, acessórios, cabelos e muito mais Tem muita coisa legal, mas vamos focar agora no Corblox Vamos ver o primeiro personagem que você vai estar usando, que é esse daqui Todos esses de esqueleto tem algumas tonalidades, tem preto e branco, acho que tem alguns coloridos também Você pode estar usando, tá pessoal? E aí você só precisa clicar nele, no caso o meu é esse daqui, olha eu vou pegar primeiramente esse daqui que é o preto O nome dele é Black Sky, eu não sei pronunciar gente, mas é esse daqui Você vai clicar nesse botão verde e vai estar clicando na opção de Get Depois vai aparecer a opção de Purge Agora a gente vai descer mais um pouquinho aqui, até encontrar o próximo esqueleto que eu queria mostrar pra vocês Que é esse daqui, olha Ele é a versão bem parecida com o outro, só que branca, olha aqui pessoal E aí você vai clicar na opção de Free aqui Colocar em Get E aí já vai aparecer a opção de Purge E agora eu vou mostrar um outro também que fica muito bom e que parece muito um Corblox E esse é o mais legal e foi o meu favorito O nome dele, gente, é esse daqui, olha Ele tá em espanhol, que é Abdominacion de Prueba Acho que é assim que se pronuncia, eu não sei como é que tá em português Mas aí você vai colocar aqui, olha, em pegar ele Porque ele vai ser, sério, vai ficar bem legal no personagem Então você vai clicar aqui na opção de Get Tem que aparecer que tá escrito ali, ó, Purchase Ou que você obteve o item E agora a gente vai estar equipando ele Vamos tá vindo aqui, olha, deixa eu sair daqui Você vai colocar aqui em trocar de Marketplace Pra parte aqui, né, da customização Vai vir na opção de Head e Body E aí você vai ter que pesquisar aqui pelo... Tanto faz se você quer a perna esquerda ou a direita Mas acho que fica melhor com a perna direita, tá? E agora a gente vai estar testando essas cor blocks que eu peguei Esse daqui é o primeiro Ela é a versão cor preta Fica bem bacana, eu achei bem legal Olha isso, gente Fica bem bonito e fica com a cor preta Não dá pra mudar a cor dela, tá, pessoal? A outra que tem é a versão também branca E fica bem legal também E a preta, né? Você escolhe qual que você prefere Olha que legal que ficou com a versão preta Gostei bastante E por fim, esse daqui, gente Que parece muito um cor blocks Olha que legal, olha Se você tirar assim Parece realmente um cor blocks Que você pagou o Robux Sério Esse daqui foi um dos mais legais que eu achei Dá até pra você pôr um sapatinho Pra você disfarçar Essa partezinha ali que ficou embaixo Mas eu acho que ficou muito legal O resultado desse E é 100% grátis Então corra pra estar resgatando Vamos agora tá pegando Free headless grátis, pessoal Que é pra você ficar sem cabeça no Roblox Você vai clicar aqui na opção de head Clicar de novo em cabeça Clicar nesses três traços E você vai tá filtrando o preço aqui Zero e zero Depois é só você baixar e colocar em criações recentes E você vai tá aplicando Vou aparecer todas as cabeças que estão grátis no Roblox E tem uma mais linda que a outra Mas olha, essas daqui que são da versão do Halloween Ficam muito legal Olha só essa daqui, pessoal Como o meu corpinho também é rosa Ele fica da cor do meu cabelo Então se o seu não tiver na cor do cabelo Você pode mudar pra ficar na cor do cabelo Mas se vocês perceberem A mãozinha tá mexendo E eu vou ensinar pra vocês Como é que não fica com essa mãozinha mexendo Pra não ficar estranho Tem outras mãozinhas também Tem essa daqui, olha Só que eu acho que ela fica um pouco estranha Porque foi com esses tracinhos aqui pra cima Mas eu vou tá pegando também Porque, né, tá grátis Então tem que aproveitar E tem essa versão também, olha Que eu não gostei tanto Achei que a outra ficou bem mais legal Mas você pode tá resgatando Inclusive, gente Eu queria dar uma pausa pra esse item de gatinho super fofo Além das faces grátis que estão tendo aí Olhem as faces que eu achei mais bonitinhas E eu tô mostrando pra vocês E aí você resgata as que você mais gostar Inclusive, enquanto eu tô pegando aqui essas faces Pra você que quer aparecer aqui no canal Coloque a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E já se inscreva lá no meu canal de gameplay Rumo aos 10 mil inscritos Vai ter vídeo toda Terça, quinta e sábado Pessoal, às 5 horas da tarde Então agora eu vou ensinar pra vocês Como deixar a mãozinha parada Você vai ver na opção de building, tá? Que é de construção E mudar ali, ó De R15 pro R6 Que aí ele já fica paradinho, olha pessoal E aí não vai ficar meio bugado Vamos então entrar aqui no Live Topia, pessoal Aqui você consegue tá pegando 4 cabelos limited grátis Aqui estão os 4 cabelos, pessoal E esses cabelos aqui Que são rosas, azul, preto e verde Não estão disponíveis nesse momento Mas calma Aqui tá falando, pessoal Que ele sai toda sexta-feira Com uma quantidade de estoque, pessoal Inclusive é tudo desse tema dos trolls E aí quando for lançado Na próxima sexta-feira É só você clicar No personagenzinho ali, né? No cabelo que você quiser Que você já vai tá conseguindo Resgatar o cabelo Então, lembrando Tem que ter estoque E toda sexta-feira É reposto o estoque, tá? Então corra pra tá pegando Esses cabelos É só você tá clicando Que você já vai tá conseguindo Pegar eles, tá bom? É bem facinho Se você realmente é um lindo ou mais lindo E chegou até o final do vídeo Comente a palavra gata Aí nos comentários Que eu vou tá dando um coraçãozinho Então esse foi o vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau